Meus caros amigos, tudo bom com vocês? Estão aqui hoje pra ensinar mais uma dica muito legal pra você aprender aí, pra poder fazer pra quem você quiser e dessa vez mais levitações, mais modo de levitar coisas e dessa vez uma levitaçãozinha bem básica, bem comum aí que já é muito visto mas de um jeito que se tu fizer certinho, não deixa rastros, fica tudo muito limpo, muito justo é uma coisa bem bacana, eu gosto, eu gostei pra caramba então antes de começar não se esquece, desce aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito porque muitas das pessoas que assistem não são inscritos aqui então se inscreve aí, ativa as notificações e deixa o gostei, comentário você sabe que a gente tá sempre interagindo aí e vamos lá, se liga aí na performance dessa mágica bom, pra essa aqui eu uso, pegar um pedaço de antena comum, certo? aí você vai colocar aqui ó, o seu braço mais ou menos assim, ali dentro tem que pegar um pedaço que dá mais ou menos o tamanho do seu antebraço aqui, certo? aí você coloca dentro, tem que estar de manga comprida, é óbvio aí você coloca por dentro da sua blusa, aqui, certo? eu cortei toda a blusa, mais ou menos aqui aí você pega um papel e mostra pode ser um papel desengolado ou já embolado mostra o coração, ó, tá aqui esse papel depois mostra, ó, tá bem de perto pra pessoa ver de perto e quando você for levar com a outra você vai fazer isso aqui, ó, seu braço vai tá mais ou menos assim aí você vai fazer isso você vai pressionar ele aqui com o seu músculo aqui, o muki e vai pegar a pontinha e levar pra frente certo? aí quando você volta, você já volta aqui, olha já, olha só pegando aqui, embolando o papel por dentro já puxando mais por dentro envolvendo aqui o ferro aí de frente, olha só você pega, pode até chegar um pouco mais pra frente assim pra ficar mais legal e solta olha só, pega um ângulo bacana e solta eu fico olhando pra cá porque é pra tela pra eu ver como é que tá saindo certo? e solta aí fica uma coisa bem legal olha isso muito show então é isso, uma coisa bem simples bem fácil de fazer antes de sair desse vídeo não se esquece deixa o seu gostei se inscreve no canal como ficou escrito deixa o comentário aí que é muito importante que me ajuda muito e pra ter um contato mais direto comigo arroba rafaelicangel lá no instagram você me ajuda pra caralho, velho então, mano se tu quer me ajudar quem retribuiu de alguma forma rafaelicangel lá no instagram eu vou ficando por aqui e a você que assistiu esse vídeo até o final muito obrigado você é foda para caralho até o próximo fui e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma